Tráfico de drogas, dessa vez um traficante diferente, hein? Um traficante com a munheca, é... Com o travesti, distribuindo drogas na clodocacia. Os homens chegou, né? E agora não adianta falar fino, não. Vai pro presídio também, vamos ver. Tráfico de drogas foi denunciado pra polícia militar e duas pessoas acabaram presas. A polícia militar recebeu a informação de que uma travesti estaria fazendo a distribuição de entorpecentes ali de frente ao crase, coração de mãe, na avenida Clodoaldo Garcia. Ao verificar a denúncia, os militares da rádio-patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas constataram que a denunciada estaria fazendo a entrega de entorpecentes. Ela relatou que só fazia a entrega para um outro rapaz. Ela denunciou o rapaz e levou os policiais até o local onde ele estaria. O rapaz de 23 anos acabou confessando ser o verdadeiro dono do entorpecente e acabou recebendo voz de impreensão e sendo levado junto com a travesti para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a jovem irá responder por associação ao tráfico.